Conheça a Black Gourmet, uma linha que traz beleza e requinte para padarias, confeitarias e cafeterias. A vitrine estufa é indicada para exposição e aquecimento de salgados. Aquecimento através de resistência blindada, com temperatura de 60 a 80 graus Celsius, com regulagem através do termostato. Dois níveis de prateleiras aramadas, vidro temperado, portas traseiras de abrir com gacheta magnética.